E aí, bros! Pô, vai ficar muito legal. Você entra no vídeo. Muito bom. E quem vai editar o vídeo? Você! Êêêêê! E aí, galera? Eu tô aqui com o Esteirinho. A gente tá aqui na Saraiva do Shopping Eldorado, pro evento The One do Forza. Tá insana. A galera tá ali comendo horrores. Bebezado todo mundo. Um evento muito louco. Tá mais baixo, né, querido? É o que você cresceu. É, o que cresceu. Eu vou abaixar pra ficar também no estéreo. Vai ficar na ponta do pé, em sério. Beleza, agora tá igual. Vai ficar não. Ó, a gente vai mostrar um monte de coisa que rolou aqui. Foi muito insano. Mas é o seguinte, um recado importante, pra vocês verem aqui também, pra falar sobre onde pede, que é o aplicativo do celular, que é o aplicativo do celular, que tá na descrição. Que é o aplicativo de mim, que coloca a animação. Melhores intros. Melhor aplicativo de intros para o Youtube. Mano, batitão rei. Dos cangurus. Então, é o seguinte, o vídeo vai estar aí. Esse vídeo vai ter um monte de cena de evento. Eu acho que inclusive agora vocês podiam correr dos cangurus. Vamos correr dos cangurus? Vamos. Vai editar isso aí. A zero dela. Esse vídeo vai ter um monte de cena. É muito importante. Peguei, a hora de chegar na Poloieta que está. Comentame, beleza. Tá quase chegando a revisar aqui na pegadinha. Tô precisando, cara. Nossa sorte... Tô pegando o ABC. Comecei a jogar no pé game, no PC, que não é. Caraca, peguei, beijo a fazer a vez. Obrigado, Nadal e salvo aqui. Bom pessoal, pra fechar este vídeo é o seguinte Só de vocês terem ido nesse evento muito legal Vocês já são um presente pra mim Então eu queria agradecer a todos vocês que compareceram Queria também agradecer a Microsoft pelo convite Foi muito legal estar com toda essa parada do lançamento Forza Desde o card até esse eventinho, que foi muito maneiro na Saraiva Agradeço ao pessoal da Saraiva pelo suporte E agora, queridos, eu quero agradecer em especial Aqueles que me levaram presentes Eu adoro dar presentes E começando, do menino que não deu nome Estas meinhas pro Bunny Olha que bonitinho Ele deu meinhas, tem quatro meinhas aqui A gente vai colocar depois, deixa eu já abrir aqui Olha que bonitinho, gente, as meinhas do Bunny Muito obrigado a você, pessoas sem nome Que não nasceu um presente e me deu meinhas para o Bunny Entre o Gabriel e a Heloísa me deram esse Minion roxo muito louco Que morde as paradas Olha o tamanho do cabelo dele e ele morde as paradas E eles deram também esses dois bottles O bottle do Fiii, cara, que bonitinho Muito obrigado, Heloísa e Pedro Pelo presente, eu adorei muito O Lucas Alves me deu esse Mario muito fera Que sai do Teresão E me deu também essas cartinhas de Pokémon Que ele falou que você gosta de Pokémon, Pai Tivo Então toma cartinhas de Pokémon Ele me deu um Mewtwo Um Chernias especial e um Venossauro Muito foda Muito obrigado a você também, Lucas É muito... Patife, você é a lenda Admiramos você e seu trabalho Miguel, Vicenzo e Guilherme Muito obrigado, os três foram lá Eles deram uns poucos E eles me deram esse presente E eu não abri da hora Eu estou muito curioso para saber o que é Ai, meu Deus do céu É bonita, é pesado E a bala está muito bonita E eu gosto muito da presente de vocês É como eu falo, não precisa dar presente Mas eu gosto muito de ganhar presente Então tem presente Mas não precisa Porque foi muito bom Ai, vamos ver o que é Tem mais uma cartinha aqui Pera aí Ai, que foda Miguel Morales, Guilherme Furo e Vicenzo Alberich Eles fizeram esse... Caraca, que irado Eles mesclaram o logo do Overwatch Do Rainbow Six Olha que foda Nossa, ficou muito foda Eles deram visto de batatão De 200 coisas de batatão E tem vários vistos de batatão Olha que bonitinho Caraca, mano Caraca, mano, os caras andando uma faca Como é que será que há? Eu tenho medo de um canivetão Eita, maluco Vocês são muito loucos, velho Que da hora, tio Mas eu estou com um pouco de medo Muito obrigado É muito foda Olha Caraca, você está maluco Mano, se começar o palco de zumbi Eu estou muito defendido Eu tenho agora mais uma faca Caraca, mas... Oh, ela é muito louca Ela é estenda Que foda Muito obrigado, queridos Pelo presente Mano, animal Muito obrigado pelo canivete, brother Vocês são sensacionais E o desenho ficou muito, muito, muito foda É um conceito muito tirado Para ficar aqui Ficou muito louco Sério Muito obrigado Vocês são uns lindos Miguel Guilherme e Vicenzo Mano, valeu mesmo E por último Temos aqui mais um presentinho Que é... Ah, deixa eu ver isso lá É muito louco Olha aí, manos Hashtag Aleira Hashtag Patifaria João Vitor Gabriel Um salve Muito obrigado pelo presente Que é essa espadinha Olha que bonitinha, manos Ela é uma espadinha for real E quem lembra Eu já ganhei uma espadinha parecida com ela Mas o aeroporto não deixou eu trazer ela para São Paulo Olha, cara É muito da hora É muito realista É muito pesada É muito bonita Gente Muito obrigado De verdade Eu amo ganhar o presente de vocês Eu amo ter um pedaço de vocês no meu cenário E eu amo ver vocês Cada abraço Cada sorriso Cada conversa É muito legal Então eu gosto muito de fazer esses eventos E eu queria agradecer o carinho de todos vocês Por tudo isso Tá bom, manos? Valeu Tamo junto Um beijinho nesses popotes desmaravilhosos E que voltamos na programação do canal Heróis Até a próxima Fui E que voltamos na programação do canal